A economia brasileira conta com o início de semana de boas expectativas. Ricardo Penha traz as notícias que impactam na Bolsa e no Bolso. Muito boa noite. Dia de otimismo para a Bolsa brasileira, que subiu 1,7%, puxado principalmente por Vale, que subiu quase 3%. O destaque para o dólar é que não teve uma performance tão boa quanto a Bolsa e o juro e acabou operando levemente acima dos R$ 4,81. A semana começa com boas notícias vindas das expectativas dos agentes de mercado, que mais uma vez revisaram a inflação de R$ 23, R$ 24 e R$ 25 para baixo. E isso é importante porque o Conselho Monetário Nacional aprovou a manutenção da meta de inflação de 3% para 2024, ajustando apenas a questão do horizonte para se atingir essa meta, que agora será mais flexível. Isso é uma boa notícia. Antecipamos para vocês, com mais de 5 meses, que esse movimento aconteceria mais cedo ou mais tarde. E agora, em agosto, o Banco Central deve finalmente começar esse ciclo de queda de juros. E, novamente, eu vou dar aqui uma opinião não consensual. Eu acredito que o Banco Central vai derrubar os juros mais rápido do que o mercado imagina. Mas como que eu antecipei isso para vocês e por que eu acho que o juro cai mais rápido agora? Porque o efeito do juro, que em economia a gente chama de política monetária, ele é defasado. Então, não é porque o juro caiu ou subiu hoje que ele vai afetar no dia seguinte a economia. Essa defasagem é de 12 a 15 meses à frente. Ou seja, há um espaço para que ele volte a operar a níveis civilizados. Algo em torno de 7% a 8%. Tchau, tchau.